Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura da H1Z1 E dessa vez a gente vai pra treta da igreja e em seguida pra Kornberg, espero que vocês gostem Galera, ó, já tem uma mesinha aqui, ó, botaram uma mesinha de munição no meio da floresta Mas como acabei de nascer, fiz arco e flecha já Eu não tenho arma, não tenho nada, ó, tem um urso ali na frente, um jogador ali Zumbi, cara, tanta treta já, tô no Abomination O Abomination tem sido o servidor mais lotado nos últimos dias Tá sempre no high, ok, muito bom E vamos lá, vamos pra cima, quero ir pra igreja ali naquelas casas ali, buscar munição E partir pra, pra Kornberry E queria mandar um salve pra galera que tá acompanhando o meu canal Começar falando aqui, opa, tem um jogador ali na frente, calma aí, só um minutinho Espero resolver a treta aqui com ele que eu mando um salve Vamos lá, eita porra, caí aqui Agora tem a opção de andar, né, aperta, eu botei o capsulote pra andar Pra ficar devagar Tem uma machada aqui O cara tá aqui, opa, caralho Tiro Olha os caras ali, mano, olha os caras ali Com arma Ei, bros Olá, bros É BR? Fala galera, beleza? Tranquilo? Porra, show de bola, cara Tô gravando aqui, vocês querem participar? Bora, bora, bora Bora pra igreja então, pegar a arma lá e depois partir pra Kornberry Opa Aí sim Vamo pra cima então? Vamo pra lá então? Bora, bora, bora Bora, bora Ah, encontrei dois BRs aqui, cara, que assistem o vídeo Porra, maneiro pra caralho Primeira vez que eu encontro a galera aqui assim Já achei que era gringo, achei que iria me matar logo Eu falei, puta, cara Eu achei ele sem querer Eu respawnei e tava perto Aí, nós não Beleza Agora acho você Show de bola Vamo pra igreja ali E depois pra Kornberry, se bobear, né Se vocês quiserem também, né Bora Tô à toa Bom, então Continua o salve aqui Tem um gringo atrás de nós Tem um gringo atrás de nós Espera aí Hey, bro Stop, 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 bro Stop Stop Hey, você é amigo? Sim, eu sou português Ok Stop, stop Não mata ele não, mata ele não Vamos fazer uma parada aqui É, press F Ok, press F2, bro Press F2 F2 É português? É portuga? É Eu sou português Então beleza, portuga Aí tá tranquilo Vem com a gente, então Vem com a gente, então Não tenho nada Só tenho nada Vou me frustrar Espera aí Então vamos com a gente, então, portuga Espera aí Como é que tira os braços lá? Ah, já está Tudo bem com o portuga Madara aí, Junior Tranquilo com ele? Tranquilo Então Então vambora, então Mais um pra equipe Caralho, tem portuga Tem BR Tem muita risada No, naquele Italiano, cara Ah, o italiano louco? É Eu encontrei ele em Cromwell E quem sabe ele não está lá, né? Ele cantando As paradas todas O cara era quase um pavarote, né? É Vamos lá, vamos lá Vamos ver se tem arma aqui Deixa eu só pôr Ou só pôr vida pra mim Tem costas Arruinar a morte Não entendi nada Que ele falou, velho Pois tem Ah, ele está na merda Que é bandagem O que é isso aqui? Munição Achei munição De ponto 223 Bom, vamos pegar a munição E partir pra cima É isso, obrigado Show 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 de bola Primeiro kit Só Pô, eu peguei, cara Você quer pra você? Não, não, não De boa Beleza, então Show de bola, então Bom, não tem nada Você tem arco e flecha E um machado Mas tá beleza Dá pra, dá pra seguir Galera Se arma aqui Tô esperando Cafézinho Cafézinho Não, não vi não Aonde, velho Meu Deus Puta Nossa, velho Subiu Ai meu Deus Tudo bem Vamos seguir assim mesmo O cara jogou uma arma Eu nem vi, cara É, vamos pra Cranberry Passar pelas cidades aqui, né Aqui pra cima Subir aqui Próxima rua Queria mandar um salve Aproveitando esse tempo aqui Mandar um salve pra Norbit Vitor Hugo Saco de lixo Marcos Ramos René Silva De Salvador Da Bahia O Sunplay Games Meu amigo Etecnos Little2BR Vinigame Vidbas Ferreira Denis Vera Do Paraguai Um abraço pro Paraguai Charlando João Santoro Espera aí Opa, gringo Ei, cara Stop 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 ou die Stop ou die Não planeja o streamer Ei, streamer Stop aqui, streamer Stop aqui Press F2 Hey, man We are friendly But we need to stop you We need to stop you, ok Ok Don't worry, don't worry Not gonna kill you I just need to To ask you something Do you love us? Do you love us? Do you love us? Ok So Press F6 To prove that you love us Getting gay Press F6 now, man Press F6 F6 I don't have all those Yeah, yeah Press F6, bro I don't take it Ok, press F2 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 Press F2 Hey, bro You're not You're not You're not You're not Doing what we want Bro I'm streaming on Twitch F2 F2 Press F2 F2 Scotsman 269 Now press C Scotsman 269 Press C Oh, yeah Oh, baby Now it's you Madara, go Go Stop here My friends wanna My friends wanna go 2 Stop Oh, oh Kill the gringo Kill the gringo Mato gringo, mato gringo O gringo aí não quer matar Não quer baixar pra gente Hey, gringo Hey, gringo Hey, you just need to prove your love to my friends Wow 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 Oh, my God 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 Gringo Gringo Thank you O cara não queria provar amor pra todo mundo Vamos seguir pra cidade, então É, boa Vou fazer uma flecha aqui por enquanto É, ele já tem no arco também com vocês Beleza Bora Bora Vamos fazer flechas Vamos Como é que você faz flechas? É o Wood Stick, né? É o Wood Stick Vamos lá E continuar um salve aqui Eu não sei onde eu parei Acho que foi o João Santoro Continuar um salve pra Alan Bastos Felipe Dolare Pedro Marques Zacarias Nick Mário Cisneiros Felipe Maluquinho Esperma É, cara Eu quero Tô mandando um salve pro Esperma Nivaldo Costa Luiz Santos Fiz Fortuny Breno Kaminski Ai Joker Snoop Dog Flávio Henrique Kawan 371 Matheus Espeção Jensen O encherce Tá acabando a lista Danton Gustavo Fez Esse aqui perguntou se eu Se eu saber falar o nome dele Acho que eu vou saber Jonathan Mazurkeviks Certo? Henrique Mel Gbolado De novo Ryan Sobral Matheus Pedrone Wesley Fer Um abraço pra vocês Do fundo do coração Vocês são fodas Obrigado por acompanhar Compartilhar Com o canal Se inscrever E vamos pra trilha aqui Que eu tô tentando Acompanhar esses BR aqui Na saga A gente acabou de fazer amizade Buscar aqui, né? Ó o airdroper aqui Não, não É que não É que não Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Quem é esse cara? Mata ele Vamos matar ele Não, não Descute Ei, mano Descute, mano Descute, mano Vamos falar Descute ou morrer Descute ou morrer, mano Vamos ver se ele vai responder É BR? Não, não é não Por que eu não gosto com vocês? Vocês correm mais rápido que eu Pô, pô, portugues Você tem que correr mais rápido, cara Tem que comer arroz e feijão Como é que você corra, cara? Ei, mano Descute, mano Nós somos apenas amizade, gente Nós queremos seu amor Descute Mais um, mais um lá em frente Vai, tira o alvo Vai, tira o alvo O cara tá De novo Vamos lá Daqui, daqui de longe Vamos ver se pega Daqui de longe Caralho Já era Muito longe Tá muito longe Deixa ele ir embora Ué, não Ele entrou na casa ali, cara Ele entrou na casa ali? Eu acho que sim Ué, ué, ué Pera aí Sabe que ele tá na porta? Ou ele entrou na casa? Vamos ver se tá na porta Se entrou na casa, a gente vaza Que ele pode tá com arma Ou com grupo Acho que ele entrou, cara Tá na casa Ei, cara Não se preocupa Vem da casa Ah, que se dane ele, cara Vamos pra Cromberry Vamos pra Cromberry direto Pra cá Pra essa direção aqui, ó Essa estrada aqui Vai direto pra lá Uh Caralho Tá maneiro Esses BR aqui Ó, tem um cara ali na Ó, tem um cara ali na frente Jack Flash Vamos pegar ele Vamos pegar ele direto Vamos não falar nada É BR ou não é BR? Se for BR Fala É, não é não Vamos pegar ele Ué, sumiu Vai Yeah, um down Ali ó, sniper ali atrás Sniper ali atrás Atirando a gente ali, ó Aonde, cara? Sniper? Lá nas casinhas lá na frente Ih, caralho Tá da árvore Cuidado aí, cuidado aí, galera Quer pegar ele? Quer pegar ele? Bora, bora, bora Vamos lá pegar ele, então Aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui De pistola aqui Eu peguei Tem dois aqui, cara Tem dois aqui Fudeu, tá atirando Tá atirando Cuidado que é sniper Vamos... Ei, caralho, tô na merda Tomei tiro Deixa eu me curar aqui Vaza, vaza pro... Vaza pro... Pro posto de gasolina ali, galera Cara, tomei um tiro, cara Tô com 30% de vida Vaza pra dentro aqui Tirotei da porra Acho que o Portuga morreu, hein Acho que o Portuga ficou pra... Contar a história Vamos... Ali, tem um break, olha Aqui, aqui, olha Tá vindo pra gente, cara Tá vindo pra gente Vamos, pula aqui Nicolás Não morreu, safado Eu tirotei comendo solto, cara Vamos... Vamos se esconder Vamos se esconder aqui dentro Ver se a gente acha a arma aqui Sei lá Preciso fazer flash aqui Puta, não tem nada aqui Meu irmão Gastei mais de hit no tiro, cara Fiquei com 30% de vida Essa sniper é foda, hein Vamos seguir Vamos seguir, galera Vamos seguir pela floresta Boa Boa Espera aí, espera aí Tão chegando Oh, o Portuga aí Sobreviveu, Portuga Oh, o Portuga aí, ó Oh, o Portuga aí, ó Oh, o Portuga aí, ó Chama ele pro grupo Deixa É você, eu você Falou pro cafezinho? Não Ninguém tem comida, aí Comida não, gajo Vamos ter que seguir pra Cranberry, então, hein Vambora Começar aqui alguma coisa pra mim Vambora, vambora Por trás aqui pela floresta Pra não tomar tiro Como é que mandaste Tu veio da amizade? Bom, parece que o Portuga Tá começando a jogar agora Ele não sabe muito bem as coisas Vamos ver se a gente acha arma Nessas casas aqui, cara Porque geralmente Sempre tem arma, né Caramba, cara Fiz um grupinho maneiro aqui Depois bota o Portuga na squad Já tá? Aperta o Y, português Aperta o Y pra aceitar Ah, beleza Ó, aqui Aqui pode ter treta, hein Se liga, hein Vem cá, zumbizinho Ó o cara, né Deixa pra mim também Vou ver se a gente acha alguma arma aqui Alguma coisa decente Pra treta Um pra treta Lá em Cranberry Uma camisa Eita porra Putaria Suruba, suruba Ai, meu Deus Estou preso Me sorte Aí, saí Sentiu alguma coisa Aí, português Por trás, aí? Pra comer Alguém precisa de calça? Aqui tem calça Ainda aqui, ó Ah, vou pegar, então Cadê? Show Peguei, peguei É arma Fica pra mim Beleza Agora a gente tem que achar Portuga, você tá com um arco e flecha já? Pra poder Yeah, yeah Tá, beleza Todo mundo tá com arma Pelo menos um arco e flecha de índio Vambora, então Vamos pra outra casa Que aqui não tem nada Se fosse um carro, né Seria legal, né Tinha um carro ali em cima, velho Na cidade onde eu vi seu vídeo anterior Agora há pouco Só que tá sem spark plugs Aí, foda Spark plugs a gente tem que achar lá no 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 mercadinho Tem uma casa que tem garagem É, é verdade Nesse caso Opa, R15, cara Oh, cagão Só não tem munição Pega a camisa, pega a camisa Só não tem munição E duas balas de R15 Beleza Eu tô com a camisa Espera aí Eu tô com a camisa Eu tô com a camisa Tira da misericórdia Vai acontecer Vamos ver então É o tiro da misericórdia Eu tô com o Juga Pô, afinal não apanhei a camisa Não fui eu com a paninha Meu Deus, deixa eu embora Vamos pra outra casa aqui Pra não ficar muito Tem uma coisa pra desmanchar aqui Ah, é boa Essas mesinhas aqui, né Pra fazer munição Olha, tem uma faca na cozinha O que tem por aqui Nesses armários Cara, bem legal Achar uns BR aqui, cara Fica bem legal Bom, nada nessa casa Ah, galera Vamos partir direto então Acho que já tá Em Cranberry A gente tem mais sorte, eu acho Vamos pra Cranberry Um Bacamary Bom, tô com duas balas de R15 Arc e Flash de índio Tá legal, dá pra seguir em frente Vocês tem base por aqui ou não? Ou tô só jogando normal? Tô jogando Beleza Esse servidor tá bom, né No PvP, né Abomination, tá legal Tá Pausa para o café Ó, um player ali É um zumbi, caralho Que susto Ah, achei que era um player, velho Já foi um player um dia Fazer uma bandagem Enquanto isso Já tamo chegando em Cranberry Logo aqui Cranberry Cranberry tá logo ali chegando É visto Vai ter treta Vai ter treta, hein Se prepara, hein Com certeza Cranberry É foda Cranberry Cranberry E das gringas Matar os gringas Matar os gringas Tudo Tudo Mata tudo Mata tudo Jesus Vamos pra igreja depois Achar Achar gringas na igreja Caramba Outro airdrop É zumbi É zumbi É zumbi É o zumbi que tava lá atrás Achei que era player também Igualzinho Esses zumbi tão foda Tão se disfarçando de player Olha aqui, cara Quanta base já tem aqui Nessa cidade Meu Deus Olha o tamanho disso Vamos parar um pouquinho Pra andar junto com os caras aqui A gente pode passar aqui atrás E entrar nessas casas aqui Pra ver se a gente achar mais alguma coisa E depois Mati pra igreja Beleza A igreja foi o italiano Morreu Foi Tomou um tirambaço Junto comigo Lá na igreja O cara matou nós dois Foda Se alguém achar uma camisa Deixa pra mim Tá Vou pra próxima casa Mas você quer a camisa Pra fazer bandagem Não, não Pra usar Ah, tá Se quiser Você dava a minha Pra você Tá com frio, é? Achou o raibã Achou o raibã? Bota no Mercado Livre Anuncia lá Pra vender Pô, pra cá Não tem nada, velho Essas casas Tão muito vazias Olha um boné aqui Bonézinho Pô, os caras Tão pegando Cheaters demais agora, hein Já foram uns Dois ou três aqui Banidos Nesse momento Pô, vou pra igreja Cara Ver se tem munição Lá pra R15 Ou mesinha de munição Se liga na treta Deve ter cara no prédio Ou já saiu Não tem nada Pra cá Vamos pra cá Vamos pra essa igreja Aqui Que na igreja Sempre tem munição Quanta base Já tem Na redor de Cranberry Beleza Entrei na igreja Vamos ver Se aqui em cima Tem margem de munição Parece que a igreja Foi revirada, velho Não tem nada Aqui em cima De item Vamos ver Aqui pra trás Nesse quartinho Do padre Ele sempre tem Coisa Epa, porra Nem a chave Tá aqui, mas Qual chave? A chave de conserto Ah, tem isso, é Tem, ela fica aqui, ó Do conserto a capa Ah, massa Pô, achei Tem play aqui na frente Da igreja Tem play? É o gringo É o portuga Ah, beleza Bom, vamos fazer Mais munições aqui Desmantelar aqui Tô fazendo Fazendo uma munição Aqui pra Pra R15 Beleza Desmantela essa Mas dá pra fazer Mais duas balas A mais de R15 Com essas balas Que eu tô achando aqui Dá pra fazer Uma treta aí Pelo menos Pequena Alguém já achou Bala de Da Magno Nova? Eu descobri Como é que faz aqui Eu ainda não achei não E a bala Eu não achei Só achei no servidor Eu acabei de descobrir Como é que faz aqui A bala Só falta achar a Magno Mas o negócio É que Eu só vi No servidor do Battle Royale Aqui não tem nada Aqui não tem nada O Jambé tá meio vazio Parece Tem delegacia Aqui em Jambé? Eu acho Eu acho que tem Uma delegacia desativada É aquela ali Da frente Eu acho Cadê o Portuga? Portuga? Sei lá Não Velho, velho Delegacia não Aqui eu achei Eu achei que era delegacia É escritório Viajei Eu não sei se tem delegacia Em Cranberry Eu acho que não É desativada Se não me engano O que é isso aqui, cara? Eu acho É só É lixo Achei que era alguma coisa Ó, tem uma pistola aqui Pra quem quiser Na mesa Tem uma pistolinha ali Não sei de que Ó, o loot aqui Tem um loot aqui Caraca Achei 5, 11, 12 Opa O cara tinha O cara tinha Tem uma M19 aqui, ó Alguém tá sem arma aí? Pega aqui M19, ó No chão Dá pra se armar aí Opa, o Portuga Ah, então pega aí Vambora Ah, tem uma camisa aqui Pra quem quiser, ó No chão Onde, onde, onde? Botei aqui no chão Aproveitar fazer Fazer bandagem Mais bandagem Comer essas Blackberry aqui Pra não Pra não Pô, essa Flera aqui Eu não consigo jogar ela no chão Tem que usar ela Pra poder Pra poder tirar Do slot Vamos ver se pra cá Tem alguma coisa Ai, caraca Ó, o pessoal do exército aqui Ó, ó Mexe não, hein É, velho Tudo camuflado Ó, tem mais loot aqui, hein Mais loot aqui dentro Opa O Portuga ficou pra trás Não Essa Duke Duke Tape Dá pra aprender Play com ela? Sabe dizer? Opa, mais munição aqui Acho que não Ah Pô, achei 5 balas de 12 Quem tem 12 aí? Eu Toma aqui Opa Quem é esse cara aqui? Ah, porra Portuga Você vê, você vê Tem carro Não vai ser tão um na boca Aqui, ó No chão Tem 5 balas de 12 Tem alguém de 12 aí, não tá? Passa pro cara que tem 12 Portuga Pra ele jogar junto Com as balas Ok Qual é o Terex? Júter Pô, parece que a Cronberry é só nossa por enquanto, hein Não tem Não tem play? Deixa eu entrar nesse escritóriozinho Opa Mais bala aqui Bala de 308 Bala de 308 Achei bala pro Sniper Ó M19 Beleza O que que tem aqui dentro? Só pro Zuma Achei o mapinha do Pleasant Valley aqui Aqui não Dentro do Dentro do Bauzinho, cara Achei o mapa dentro do Bauzinho ali Bom, beleza Comida Você tem comida aqui no silêncio do lixo Tem Vamos pra Pleasant Valley Vambora Tá mais ou menos perto, né Tem que andar um pouquinho aqui Subindo Subindo o rio aqui A gente consegue ir Pela ponte É, pela ponte Então vambora Vambora Achei duas garrafinhas aqui Vai, tá vazio Vai, não precisa de ver Eu tô pisqueiro Se quiser fazer água aqui Só que quebrar uma árvore ali Ok, vamo lá fazer água Nem tá certo Tem a hidratação abaixo Vambora É só pegar água no rio, né É E ferver ela Cara, quanta base aqui É assim que pega água Você clica lá direito E bota use E você arruma Dirt water Toma Zumbiba Toma Zumbiba Toma Zumbiba Sai, Zumbi Sai, Zumbi Sai, Zumbi Sai, Zumbi Ah, errei o tiro Ah, errei o tiro Ah, caralho Morre Zumbiba Vou pegar aqui logo O jogo dele crachou De quem? Quer esperar? Vamos, vamos esperar ele Do Junior Vamos esperar Eu vou dar uma olhada naqueles prédios ali Eu disse que vai sair Ah, ele vai sair? Eu disse que vai sair Ah, então vamos embora Então vamos ser ele Ele vai sair Ele te mandou um abraço Valeu Manda um abraço pra ele aí Vou ver se eu boto esse vídeo Entre amanhã Lá pra sexta-feira Bom, vamos seguir aqui a ponte Tá falando Pra Present Valley Acho que é Não, já se... Não, tá montado aqui já Ah, beleza Vamos ver onde vai dar isso aqui Aqui, se bem que não tem muito movimento É o que? Você vai postar esse vídeo sexta? Vou Essa parte aqui vai ficar meio... Meio... Sem muito movimento, né? Só até a Present Valley Vai demorar um pouquinho ainda Aham Eu preciso perver a água que eu tenho aqui pra... Vamos pra represa, né? Vamos pra represa ali Come... Bebe a... Bebe a Dirt Water Bebe a Dirt Water Que você recupera a... 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 A hidratação Vai recupera... É, vou beber Tira um pouquinho de dano de vida Não tem problema não Pegar o Black Bear Beleza Vamos na represa Que na represa, cara Eu já achei muita... Muita munição Muita arma boa lá A gente pode chegar lá Mais armado em... Em Present Valley O que que vocês acham? Também pode ser Também pode ser Também pode ser Tá ótimo Portuga, você faz parte da comunidade do H1Z1 do Facebook? Deve mais é de Portugal É, então Do H1Z1 em Portugal Mas eu... Mas eu comecei a pouco Eu tô jogando já uma semana Ah, tá Não tem nada aí É um jogo bom Você já tem casa e assim? Não, eu não... Eu não costumo fazer casa não, cara Eu vou mais pra treta Haha Tá bom Vou botar essa recalmato lá Aqui Bom, a represa é ali, cara Eu já achei muita coisa boa ali Com o amigo meu venezuelano De repente a gente vai Vai ter sorte agora, hein Beleza Deixa eu fazer Deixa eu fazer a flash Tranquilo, tranquilo Vamos lá Vamos ver essas blackberries aqui Pra não ficar Com desidratação Aqui Eu não sei se essa Ducktape Que é a fita adesiva Dá pra você Prender player, né Que nem no H1Z1 Se der, pô Vai ser muito legal Ó É, drop Não é aqui não Ó, tem um player aqui, ó Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL